Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é André, sou um dos diretores e professores aqui do Colégio Planck e a gente está essa noite aqui com a professora Luciana, que já está aqui ao meu lado, professora de inglês, coordenadora do Planck Internacional. A gente está aqui para comentar a primeiro dia da prova do ENEM, ENEM 2020, uma prova muito aguardada, é o maior exame de vestibular do Brasil, um dos maiores do mundo, e esse ano, um ano atípico para todos os setores, para toda a economia, para o ENEM não foi diferente, um exame que aconteceria alguns meses atrás foi postergado, digamos sabiamente, agora para janeiro, e a gente tem duas etapas, uma etapa presencial, que aconteceu hoje, prova 1 e dia 24, a prova 2, e teremos em fevereiro a versão digital. Hoje nós teremos aqui conosco uma parte do time do Colégio Planck, a professora Luciana, que eu já comentei, que vai falar da prova de inglês, teremos o professor Jota, que vai falar sobre história, e depois em outro momento ele volta para falar de filosofia e sociologia, duas matérias super relevantes, depois vem o professor Sérgio, para falar de geografia e atualidades, teremos o professor Leonardo, para comentar as questões de educação física, e por fim, a professora Márcia e a professora Sandra, que vocês já tão bem conhecem, que vão comentar a prova de língua portuguesa e redação. Então nós teremos aí cinco áreas, seis áreas, contando filosofia e sociologia como uma só, seis áreas, seis professores que estarão conosco para comentar a prova. Então eu espero que vocês interajam com a gente, a gente está pelo nosso Facebook e pelo nosso YouTube. Então, vamos começar com o inglês. Luciana, muito bem-vinda mais uma vez, a gente estava aqui domingo passado fazendo a FUVEST. Luciana, nós temos aqui, a prova começa com cinco questões de línguas estrangeiras, ou inglês ou espanhol. Comenta um pouquinho para a gente a prova, professora. Então vamos lá. O Enem vem com cinco questões e é muito interessante porque elas vêm abordando o tópico de diferenças. Então você tem a questão da mulher, você tem a diferença cultural, estereotipar pessoas e você tem a questão, tem dois, tem um poema e um trecho de um livro que são de autores ingerianos, então vou chegar lá, mas que mostra um pouquinho da vida, da cultura deles. A gente teve na primeira questão, é em relação à mulher, então você tem uma imagem, um pôster, né, que vai crescer, uma mulher não deve, não deveria, não tem direito, não tem que votar, não tem que trabalhar, não tem que nada. Inclusive a faixa que aparece da pesquisa fica em cima da boca dessa moça na imagem, que para mim é bem forte, uma repressividade que também não tem opinião, né. E embaixo está escrito, women shouldn't suffer discrimination. Então é claro pela palavra que está na imagem que é a crítica ao tratamento dado à mulher, a discriminação social, né, e o tratamento dado à mulher. Então isso fica na prova azul, que a gente está mexendo com a prova azul, seria opção A, né. Um aspecto, é claro, a gente vai comentar, a gente está só começando aqui com a professora Luciana, parece-me, pelo que a gente olhou rapidamente a prova, a questão de discriminação, diferença, até o próprio tema da redação falando sobre depressão, sobre as crises psicológicas, emocionais, é um tema norteador aí da prova como um todo, né, professora? É, eu acho que abordar o tema da diversidade buscando justamente o respeito e a inclusão, né, eu acho que a ideia é essa, é fazer a pessoa pensar, escrever sobre isso. Cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Não tem espaço mais pra isso, né. Na questão dois, a gente tem uma questão que fala, we are a culture, not a costume. Você tem estrangeiro segurando uma fotinho que representaria a sua cultura. Então você tem um mexicano segurando uma foto de duas pessoas com chapéu, né, sombreiro. E aí me faz pensar que a crítica é justamente como se a gente dissesse que todo brasileiro tem que vestir fantasia de carnaval e tem que gostar de sambar. É mais ou menos isso. Nós não somos, isso não é o que nós somos, é uma parte da nossa cultura, né, não é uma fantasia. It's not ok. E ele fala claramente, this is not who we are and this is not ok. Então, de novo, a gente tem uma crítica aqui, a abordagem social, e seria a opção A, que é estriotipar povos de certas culturas. Perfeito. Bom, essas duas são mais simples, as minhas favoritas do que eu adoro. E me corrija se eu estiver errado, é questões muito simples de uma interpretação cuidadosa do texto. Está ali a resposta, não exige nenhum conhecimento mais sofisticado nas palavras, porque a imagem é muito forte. Pouco texto e imagem forte. E o Enem tem trazido bastante imagem. Então, são as duas primeiras, é bem tranquilo de matar, não precisa de um grande nível de inglês para isso. Já entrando na 3, 4 e 5, bom, aí vai um pouquinho mais a fundo, a gente passa a ter textos maiores. A 3 e a 5 são os textos dos autores nigerianos, né. A 3, a Model in a Refugee Camp, é de uma coleção de poemas, é parte de um poema lindo, em que uma mãe está cuidando do seu filho no final da vida. Então, ela penteia os seus cabelos, ela bota um sorriso falso, um ghost smile no rosto, porque ele está morrendo. Ele já nem tem, quase não tem cabelo na cabeça, né. Então, ela fala que essa coisa tão simples que pentear os cabelos, que a gente faz com os filhos todos os dias de manhã, antes do café da manhã, para ela ali é um ritual, uma despedida. Mostra a devoção da mãe a esse filho moribundo, né. São esses últimos momentos. E vem de uma coleção de poemas, de um autor nigeriano, né. Então, é muito lindo de ler assim, mas a opção aqui é ser, sem sombras de dúvidas, que é a aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Para mim, não tem dúvida. Eu acho que existe a questão do sensorial, sim, porque eles tocam. Mas é simplesmente a descrição dessa mãe passando por essa aceitação, quando ela fala que logo ela vai ter que esquecer dessa criança que se vai. É uma despedida. E, mais uma vez, supra a literatura, o poema e a situação em si, trazendo a questão de um campo nigeriano, né, de um campo de refugiados. Um cenário pós-guerra, exatamente. Um cenário que remete de novo à exclusão, à não empatia, à inclusão social, ao sofrimento. É, a pobreza, porque ela deixa claro num trecho que ela tem um bundle of possessions, quer dizer, um pacotinho, um kit de coisas que ela possui. Então, é uma situação de pobreza nesse campo de refugiados mesmo. Interessante. A dureza desse dia-a-dia deles, né. Perfeito. E aí, as duas últimas, professora? E as duas últimas? Eu vou pular, professor. Eu vou já ligar direto no outro autor nigeriano, que depois eu volto para quatro. Há cinco, de novo, a gente tem esse autor, né, e conta a história de, um trecho da história de uma menina, até difícil falar o nome, vamos lá. A Efemil, não sei. Escreve-se Efemil, né, e tem a Isha. E ela vai ao cabeleireiro. E ela vai ao cabeleireiro e ela não quer fazer nenhuma mudança radical, ela quer manter o cabelo dela, né, ela quer manter a cor, ela quer tingir mais de uma cor aproximada, essa moça, e a cabeleireira fica dando sugestões. Mas vamos tentar assim, não, vamos alisar, vamos fazer um relaxamento, mas deve ser difícil de pentear o seu cabelo. E ela traz o pentinho dela de casa e fala, não, se eu pentear com esse pentinho e passar um condicionador não é difícil. E ela fala uma frase muito forte que é, I like my hair the way God made it. Quer dizer, eu gosto do jeito que Deus fez, e é o jeito que é pra ser. E isso aqui eu acho que me lembra muito, que muita gente já deve ter visto, um curta que teve na TV muito famoso, que é o Hair Love, que aparece um pai cuidando do cabelo de uma filha, que a mãe tá doente, tem toda essa luta pra cuidar do cabelinho. Ganhou, muito premiado esse curta. Esse livro foi considerado um dos melhores livros do ano, pela New York Times. Enfim, e a opção aqui da questão, o posicionamento da cliente que não quer o seu cabelo modificado, é justamente a atitude de resistência, opção C. Resistência, aí desclassificando as outras opções, há o padrão de beleza, ela é madura a ponto de não querer mudar e seguir um padrão de beleza imposto, e revela essa atitude de resistência, que é a opção C. Perfeito. Ok, e aí vou voltar pra quatro, fazer a nossa última, que é um poema de Robert Frost, A Minor Bird, e basicamente a pessoa do poema tá revoltada, o pássaro vai lá todo dia na porta dele, e canta, e faz barulho, e ele bate palma e tenta assustar o pássaro, o pássaro não sai, chega uma hora que ele se irrita, aí para e pensa, poxa, mas é parte culpa minha, porque ele tá seguindo a natureza dele, que é cantar, e quem sou eu, meio isso, né, quem sou eu pra querer silenciar qualquer canção? Então, ele analisa aqui o uso das palavras fault and blame, nesse contexto que eu acabei de falar, e a opção seria D, o que essas palavras encaixam no texto? É a sensibilização com relação à natureza do pássaro, que só pode cantar mesmo, não tem o que fazer. É a natureza dele. É a natureza dele, cabe a nós a aceitação da natureza. Professora, de uma forma geral, o que a senhora nos diz da prova? A gente percebeu aí três questões de interpretação de texto, sempre trazendo o aspecto da empatia, o aspecto da afetividade, o aspecto da autenticidade dos personagens, até do pássaro, né, autêntico, cantando, e as duas primeiras questões, muito mais visuais, e talvez mais simples. O que a senhora me diz da prova, de uma forma geral? Eu acho que ela veio bem adequada, ela vem num crescente, ela começa com as duas mais fáceis, e vai aumentando esse nível de dificuldade, e cai numa interpretação de texto que requer essa sutileza, né, se ler entre linhas e entender a mensagem. Mas, no meu ponto de vista, não é uma prova que tem pegadinha também. É uma questão de conhecimento. Você leu com cuidado, você consegue responder, não é uma prova que esteja muito difícil. Que bom. Gente, eu acho que, uma prova, pelo menos concordo muito com a professora, uma prova de interpretação de texto, relativamente simples, com cuidado, sempre com bastante atenção. Então, fica aqui a análise da nossa prova de inglês, das cinco primeiras questões da prova. Lembrando que a gente está fazendo a prova azul, então a sequência começa com as cinco questões de inglês, depois tem as cinco de espanhol, mas a gente vai comentar aqui apenas as de língua inglesa. Agradecer, professora Luciana, a presença aqui com a gente hoje. E a gente vai fazer um intervalinho de 30 segundos, um minuto é o tempo de a gente trocar o professor e vem o professor Jota para falar sobre as questões de história. Então, gente, aguarda, fica aí e manda a sua dúvida, manda o seu comentário, manda a sua observação para a gente poder interagir. Obrigado, obrigado, professora. Obrigada. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, gente. Olá, pessoal. Voltamos aqui, depois da prova de inglês com a professora Luciana. E aqui ao meu lado, o professor Jota. Professor, bem-vindo, boa noite. O professor Jota vai ter dois momentos conosco. No primeiro, ele vai falar sobre as questões de história e depois do professor Sérgio, ele volta para comentar um pouquinho filosofia e sociologia. Professor Jota, o que o senhor pode nos dizer sobre a prova de história, lembrando a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que a gente está resolvendo a prova azul, a prova 1, do primeiro dia do Enem de 2020. Professor Jota, me fala um pouquinho sobre a prova de história. Boa noite, André. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite a todos em casa. Com todos esses pormenores da pandemia, o Enem continuou sendo o Enem. Em história, você tem questões ali, algumas coisas que mudaram, né? Porque a gente tinha algumas provas anteriores do Enem onde a história do Brasil vinha com maior carga. Era normal você ter uma prova sempre de história do Brasil mais do que de história geral. E aí você já viu muitas questões de história, questões que envolviam história geral, mais do que história do Brasil. Teve uma carga de interpretação de texto, de raciocínio, porém você percebe que alguns conteúdos chamaram a atenção. Por exemplo, vamos começar algo assim, um pouco diferente, que é um pouco usual nessa prova, na prova dos vestibulares em história. Por exemplo, em história geral, em Antiguidade Oriental, assim, é pouco provável que você vai ter uma questão, por exemplo, de Egito, de pré-história, de Mesopotâmia. E não é que caiu a Mesopotâmia? Lógico que foi algo clássico, ligado ali ao Código de Amorabi, aos Amoritas, ou o Primeiro Império Babilônico. Mas é algo que não foi uma questão difícil, mas era uma questão importante no sentido de você analisar. Então, a Antiguidade Oriental caiu. Olha que interessante. Mesopotâmia, Código de Amorabi. Então, ali, você teve, como história geral, uma questão fácil para que você pudesse interpretar com algum conteúdo. E Grécia e Roma, estamos de volta. Grécia e Roma, que já tinha caído na fluveste, logicamente, Grécia, mas você teve uma questão importante de Grécia. E Roma, foram duas questões de Roma. Então, a Antiguidade Clássica, também tendo um peso aí interessante nesse aspecto. Dessa vez, previsível, professor? Como? Previsível? Previsível, sim. Esse peso dado para a Grécia e a Roma? Questões tranquilas, não tão difíceis. Tem uma questão lá que envolve com o cristianismo. Então, uma coisa que daria para você fazer tranquilamente também. O que me chamou a atenção, um aspecto, caiu a expansão marítima, que é algo que está vindo, que trabalhou com cartografia, com questão de América, que também o aluno não teria problema para trabalhar. Interessante, interessante mesmo. Reforma religiosa. Duas questões de reforma religiosa. Vide a questão de Roma com cristianismo e reforma religiosa do século XVI. Questões legais, bem feitas, que você consegue matar ali, que o próprio texto te norteia a resposta. Então, não tem tanto problema na questão de história. Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem Estadão, ali veio também uma questão importante de Revolução Francesa, também que faz tempo que não cai, então chega a esse ponto. E história africana, pré-história africana, arte na pré-história africana, também uma questão de interpretação de texto. Achei a questão de história geral uma prova, me chamou a atenção. Duas coisas na história geral. Primeiro, mais questões de história geral. Não houve, não tivemos questões de história contemporânea, assim, presente. Então, você pegou ali Antiguidade Oriental, Antiguidade Clássica, Idade Moderna e a Revolução Francesa, que é o marco da Idade Contemporânea. Mas veja que nós não chegamos ao século XIX, nem ao século XX. Então, não se buscou, não, como já tinha, mais ou menos, a gente conseguia ver, não teve questões de pandemia, com peste negra, como a FUVEST abordou e a Unicamp também. Então, questões mais atuais, não teve. O que eu senti falta? Idade média. Idade média, que sempre, né, estava caindo, não tivemos questões de idade média. Interessante isso também, tá? Mas, com vocabulário, com conteúdo, o aluno estava preparado para matar as questões. Não foi algo impressionante. Nossa, que difícil, que complicado. Estava para matar as questões. Uma prova mais de interpretação de texto? Com o conteúdo. Com o conteúdo. Um pouquinho de vocabulário ali, você conseguia matar as questões. Com o conteúdo. A visão do cenário do que a questão estava tratando. Sim, sim. E uma leitura atenta, o aluno conseguiria ter um bom resultado. A própria questão já te norteava a resposta, né? Então, se tinham questões, assim, bem interessantes que já te davam um norteio. Por exemplo, se a gente pegar uma questão aqui, vamos pegar uma de história geral aqui. Questão 52, né? Que é a reforma religiosa do século XVI. Ele fala da invenção da imprensa, né? Do Gutenberg, do século XV. E a reforma religiosa do século XVI, que vai dar origem ao teranismo, o anglicanismo e o calvinismo, né? E ele coloca lá, é um texto pequeno, O Queijo e os Vermes, do Guisburgo, que é um livro interessantíssimo, né? Clássico também esse livro. E ele coloca, os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitar a, letra D, a interpretação autônoma dos textos públicos. Aí, você tem que lembrar, pô, Jota, você consegue, pela interpretação de texto, o texto te norteia. Mas, se você lembrar que um dos pontos do Utero é a livre interpretação da Bíblia, é a salvação pela fé, é a tradução para o alemão, se chamar da questão em menos de três minutos. Então, é uma questão de reforma. E aí, na parte 54, na questão 54, a arte pré-histórica africana, também é uma questão interessante, pequeno texto, interpretação. Ali já é uma questão apenas de interpretação de texto. Se você ler o texto, você vai chegar na letra A, transmissão dos saberes acumulados, pela questão da arte pré-histórica africana. Uma coisa que talvez, assim, vendo a prova, sem polêmicas. Interessante. A redação teve ali, dá para você fazer uma reflexão sobre a redação, a gente pode até falar um pouco, entrar em filosofia e sociologia, mas não foi uma prova polêmica. Em história do Brasil, que aí é uma mudança, não tivemos era vagas, não tivemos regime militar ou ditadura militar. Então, o Enem tentou ser assim, neutro nesse sentido. Teve a questão de escravidão, logicamente, uma questão bem interessante, também tem a ver com jesuítas também, a Companhia de Jesus, que é uma questão bem legal. E uma questão que eu achei interessante é a Revolução Pernambucana de 1817. Então, para os alunos do Planck, que nós tivemos naquela semana de revisão, nas salas, a gente pediram, faz ali, professor, uma revisão das revoltas nativistas e emancipacionistas. Então, a Revolução Pernambucana de 1817, o texto também te norteia a resposta? Te norteia. Mas o conteúdo que você tiver, mais o aspecto ali, você consegue matar. Então, nível da prova, tranquila, não foi um nível de história difícil. Assim, a gente teve, assim, praticamente, em história, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze, entre onze, doze, treze questões de história. Que bom. Questões, assim, que não foram tão difíceis, não foram tão interdisciplinares. Isso é um campo também interessante. Sentir falta um pouco de história cultural. Tem uma questão de história do indivíduo, que era uma interpretação de texto também. Professor, se fosse traçar um paralelo, os alunos sempre nos perguntam, o Enem está ficando menos interdisciplinável que foi a proposta inicial e o quanto ele se aproxima de um vestibular como o da Fulvestre. Que paralelo que o senhor poderia fazer entre a prova de hoje de história e a prova de domingo passado da Fulvestre de história? Como é que são as duas provas e o que o senhor sentiu esse ano? Para mim, em história, o Enem sempre teve uma relação muito mais forte com a Unicamp e com a Unesp. Tá. O Enem tem essa relação, né, a gente pegar o triunvirato, vamos falar de Roma, Fulvestre, Unicamp e Unesp, o Enem tem muito mais uma conexão, sempre teve nos anos anteriores, com a questão da Unicamp e da Unesp, pela contextualização, pela interpretação. O Enem não é somente interpretação, tem conteúdo. Quando você pega uma questão, por exemplo, de reforma, quando você pega uma questão de Roma ou pega uma questão de escravidão, o texto te norteia, mas tem que ter conteúdo, tem que ter vocabulário, tem que ter entendimento. Claro. Só que você pegar a Unicamp, ela foi muito atual, a Unicamp foi muito interdisciplinar, foi muito crítica, queria um aluno crítico, reflexivo, que pudesse pegar todos aqueles saberes e trabalhar na questão da prova com o conteúdo. afroveste, na minha opinião, é clássica, ela continua tradicional e clássica, questões de história bem conteudistas, tem uma parte interdisciplinar, teve até a questão, se não me engano, da peste de expansão marítima que tinha lá uma relação também com outras matérias, então tem esse olhar, mas não é o foco da afroveste, ela é mais clássica, ela é mais conteudista, ela tem essa questão, uma prova mediana para difícil clássica, o Enem parece que ele está ainda, esse Enem para mim foi menos interdisciplinar, achei assim, caiu um pouco mais para a geografia, o Sérgio vai entrar daqui a pouco em algumas coisas mais tradicionais e clássicas, mas em história é uma prova que ainda dialoga sabe com quem? Com a Unesp, é uma prova que dialoga com a Unesp em história, mais do que a FUVEST, mais que a NECAMP, mas, Vide, acredito muito que essa prova ela tem de ser neutra, mas sentir falta de história contemporânea, sentir falta de mais questões de história do Brasil e sentir falta de questões ali de idade média, então ela procurou fazer algo mais neutro ali, nesse sentido. Lembrando que a gente não está ainda com o retorno dos alunos, porque São José dos Campos entra amanhã numa fase vermelha da pandemia, então a gente achou mais adequado hoje não ter os alunos presentes aqui no colégio, como estiveram no Enem, um grupo de alunos da terceira série e da Turma Max que vieram para participar e comentar como foram a prova. Hoje a gente orientou os alunos que terminamos a prova fossem para casa para se preservar, para poder se dedicar ao próximo domingo. Então lembrando que a gente não está com os alunos hoje aqui para a gente poder medir aí a temperatura de como que eles foram, mas eu tenho certeza que foram super bem. Professor Jota, agradeço muito a sua presença, o Jota volta com a gente daqui a pouquinho, depois o professor Sérgio que vai falar de geografia, o Jota volta com a gente falando de filosofia e sociologia e talvez ainda nos dê um ganchinho ali junto com o comentário de redação, porque o tema de redação tem uma abordagem, uma abrangência enorme no campo da filosofia e da sociologia. Então a gente volta em um minutinho. Obrigado, professor Jota. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Tamo junto sempre. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Voltamos aqui, acabamos de falar com o professor Jota, que faz um panorama sobre a prova de história e agora estou aqui com o professor Sérgio que vai falar com a gente sobre a análise dele e do Departamento de Geografia do Colégio Planck sobre a prova de Geografia e atualidades. Professor Sérgio, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. O que o senhor nos fala da prova de Geografia, da prova azul do Enem, primeiro dia? Primeiramente, boa noite, professor André. Tudo bem? Tudo bem. A prova desse primeiro dia em Geografia é uma prova dentro da normalidade do Enem, não pensar na normalidade do Enem, mas uma tendência do Enem desde o ano passado, do último exame nacional do ensino médio. Tá. E vem fortalecendo a ideia de conteúdo. O Enem deixou de ser aquela questão 100% interpretativa para cobrar, aí sim, a parte de conteúdo. Conceitos. O conceito tal qual, alguns, a gente comenta aqui bastante, o Robson, que há uma fulvestilização, vamos pensar assim, vamos criar um neologismo do Enem. Ele não perde a característica de análise de situação problema, que é uma característica muito forte, desde o começo, mas é uma prova que vem trazendo uma necessidade maior do aluno em ter o conceito. Perfeito. Outra coisa bastante clara do Enem é a tendência que ele sempre teve de cobrar geografia agrária. Então, esse ano, pelas nossas análises aqui, a gente chegou em seis questões de geografia agrária. Questões interessantes que são reincidentes no Enem com a ideia do novo uso do rural. Ele dá uma leitura na questão 47 da prova azul, falando sobre o crescimento da população rural ou a não diminuição dessa população rural. Mas não necessariamente ligando ao crescimento do emprego no setor primário. E aí, dá esse novo uso, essa nova função do espaço rural como apenas moradia e não mais como atividade econômica. Perfeito. Isso é uma questão bastante interessante. A tendência que a gente viu no ano passado, até por questões polêmicas, não apareceu novamente industrialização brasileira. A gente começou ali a parte de humanas do colégio, a ausência de questões de contemporaneidade de Brasil atual, de mundo atual. Aparece uma coisa de geopolítica, associando um pouco com atualidades norte-americanas, que na verdade vai começar lá em 2001. A ideia da guerra é terror, essa ideia do ataque preventivo e das atividades em rede. Então, assim, como o novo inimigo americano, está disseminado em redes, não mais centralizado, a atuação geopolítica americana no mundo deve ser exatamente em redes. Perfeito. Perfeito. Quanto à parte de geografia física, o Enem continua cobrando geologia, mas é uma geologia que permite que o aluno consiga fazer de forma interpretativa. embora o conceito ainda seja necessário, não apresenta a questão maldosa como a da FUVEST, por exemplo, aquela que falava sobre terremotos no Brasil e pedia o conceito e a origem de terremotos. São quatro questões ali, uma em cima de recursos minerais, associando a estrutura geológica ao tipo de recurso mineral existente, uma que o aluno poderia fazer tanto por geologia ou por conhecimento do continente africano, que pegava a parte leste do continente africano e a área do Rift Valley. E aí perguntava a origem daquilo. Ou seja, tem o Rift Valley, um riftamento da costa do litoral africano. Outra questão, associando com fixação populacional, que são as áreas que favorecem a ocupação e não favorecem, pegando uma cidade no México e outra na Ásia, que são áreas próximas a vulcões. São áreas, teoricamente, a necúmenas, ou seja, que não favorecem a ocupação humana, mas devido à fertilidade do solo vulcânico, você tem um adensamento populacional. E era exatamente em cima disso. Então ele faz uma associação entre geologia e pedologia, com fixação humana. Então dá um problema, é bem interessante a questão. E uma outra sobre movimentos tectônicos, limites de placas, deriva continental... Bem clássica, né? Bem clássica. Questãozinha clássica, que ali o aluno poderia ter uma dificuldade por causa da nomenclatura, então ele pedia a formação. Então a fisiologia, o nome do que se forma com esses limites convergentes. No mais, essa parte de Brasil teve um peso menor esse ano, não houve um foco no Brasil, houve duas questões de urbanização, que o ano passado não apareceu, a não ser uma questão em sociologia, de uso do espaço público, aquela do grafite. Mas aparece uma de conceito aplicado, a expansão da mancha urbana, a periferização, e uma pegando a cidade de São Paulo, que é uma característica do Enem também, que é a geografia ambiental. Então vai cobrar a parte de urbanização focada em hidrologia. E os impactos que essa construção da metrópole de São Paulo tem para o Rio Tietê, através de dois textos e uma imagem. Bacana. Uma questão clássica também. De uma forma geral, professor, o que o senhor me conclui da prova de geografia? Uma prova previsível. A gente conseguiu ter um êxito até durante as nossas revisões aqui, durante essas duas semanas, de assuntos pontuais que são clássicos do Enem. O Enem não é uma prova que inova muito. Ele vai manter essa mesma linha, mesmo o novo Enem, vamos pensar assim, foi o dia em dois dias, ele mantém essa característica. Então são assuntos que a gente consegue ter muito claro e óbvio aquilo que a gente comentou no último encontro que nós tivemos aqui, que é fugir de temas polêmicos. O professor Jota esteve aqui falando sobre a prova de história, que também se manteve imparcial, não caiu muito aspectos e questões contemporâneas, e as questões mais clássicas, mais tradicionais, menos problemáticas, menos que gerariam um debate. Foram questões dentro de um padrão, questões que têm que aparecer, mas fugindo da ideia do Brasil contemporâneo. Bom, gente, essa é a análise do professor Sérgio, falando pelo Departamento de Geografia aqui do colégio. Eu vou pedir para o professor Sérgio ficar com a gente aqui, aguardar um minutinho, eu vou convidar o professor Jota, que vai vir falar sobre filosofia e ciologia, e manter aqui a presença do professor Sérgio, e a gente volta em um minutinho e é só o Jota voltar, a gente microfona ele para a gente fechar a parte de Humanidades da prova azul do dia 1 do Enem 2020. Então a gente volta em 30 segundos. Segura aí. Olá, pessoal, estamos aqui de volta com o professor Sérgio, que acabou de fazer a análise da prova de Geografia e Atualidades, e estamos de volta com o professor Jota, que falou de história, e agora vai comentar a prova de filosofia, as questões de filosofia e as questões que envolviam Sociologia. O professor Jota, bem-vindo novamente. Por favor, Filosofia e Sociologia. Gente, boa noite novamente. Boa noite aí ao professor André, ao professor Sérgio. A gente estava até fazendo a prova junto, né, e achamos a prova tranquila, né, do Enem, uma coisa mais tranquila, sentimos falta de algumas coisas e outras coisas estavam ali no Enem. Sociologia, como sempre, tem uma ligação com Geografia, né? Sim, é uma prova que acaba dificultando até o estudante entender o que é Sociologia e o que é Geografia de fato. Sim, e Sociologia cai um pouco de Sociedade, cai a declaração de Salamanca, mas eu queria chamar a atenção em Sociologia para duas matrizes do conhecimento do Enem, trabalho e democracia que tem relação com filosofia também, e com história, com geografia também, mas são matrizes do conhecimento, temas de conhecimento em que o Enem 5 está ali trabalhando como tecnologia, meio ambiente, nas nossas revisões para o Enem, eu falei esses temas, então o trabalho para o patriotismo é uma questão de Sociologia também com Geografia, a questão da declaração de Salamanca também tem relação com Geografia, então eram questões mais interdisciplinares entre Sociologia e Geografia, estava ali junto, caiu uma questão de Sociedade, de Contratualismo, então uma coisa mais tranquila, e aí nós chegamos ao canhar de Aquiles, aquilo que realmente o Enem continuou assim, você me perguntando se eu achei a prova mais fácil ou mais difícil de filosofia, eu achei a prova no mesmo nível, diferente, você teve agora, olha que diferença em filosofia, se buscou por correntes filosóficas, porque o ano passado caiu o Santo Agostinho, aí nós vamos receber Caicante, Caimite, não teve ali, teve o Toqueville, teve Aristóteles, que é o clássico, mas não teve grandes questões ou muitas questões de filósofos específicos, então isso é uma mudança, se buscou mais a corrente, e para mim as questões mais difíceis de humanas continuam sendo de filosofia, teve uma questão aqui do Montaigne, que é o século XVIII, que tem uma relação com literatura, é uma questão de filosofia, que é o Montaigne, que tem essa relação com o iluminismo do século XVIII, mas tinha ligação com os ensaios, então até eu e a Sandra conversando sobre essa questão, que mostra que o cara tem que ter disciplinado, o cara pegou o Montaigne, pegou uma questão do século XVIII, e relacionou com a literatura, que são os ensaios, então é uma questão complexa, doutrinas filosóficas contemporâneas, idealismo, tem ali também essa questão que caiu, caiu o Toqueville, mas era uma questão mais de democracia, que se você interpretasse, entraria na parte da burguesia, mas a questão até o sério de nós fazemos essa questão tranquila também, mas existe um problema em filosofia, que em história, geografia e sociologia, você consegue ali, você fica entre duas questões humanas, o texto vai te dar o noteio da resposta, a imagem vai te dar, a tabela vai te dar o gráfico, a gente não viu o tabelo e gráfico, não teve tabela, gráfico em humanas, a gente não tem gráfico, teve uma imagem do Tietê, a Mariana é a coisa que mais se aproximou, a qualidade, mas teve questões ali de dois textos, fenomenologia, como eu disse, Berlain-Ponty, neofenomenologia, mas repito, é o calcanhar de Aquiles, André, por quê? Porque cai vocabulário, cai conceito, então é uma diferença que a prova do ano anterior, não puxou tanto os filósofos, puxou o corrente de filosóficas, aí tem aquela questão do Tolstói também, que a gente estava discutindo, do Tolstói, quem gosta de literatura vai falar, ele é marxista, e a letra A é a literatura, se você olhar o texto do, não sei qual questão que é, estava em Aristóteles, mas vamos tentar aqui ver, consegue puxar, a questão, você vê aí, você me dá um toque, que é uma questão do que? A questão 60. A questão 60, olha só que interessante, ele coloca assim, Tolstói escreve com detalhes se é possível o terror de encarar a morte iminente, morte, morte iminente, está muito discutindo isso, levam do som até, o professor André, e os outros professores, adoece, depois de um pequeno acidente, ela compreende que se caminha para o fim de modo impossível de parar, as profundezas do seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. O texto escreve a experiência de personagem, do personagem de Tolstói, diante de um aspecto incontornável de nossas vidas, que é a morte. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica, e aí, olha que questão, é uma questão fácil, mas não tinha nenhuma noção. Ah, mas eu li uma coisa que o Tolstói, ele é marxista. Soviético. Soviético, vamos entrar dentro da A, aí é a legislatura. Mas o texto, eu te falo sobre morte, e qual é a corrente filosófica que traz angústia à morte, naquela aula que a gente deu sobre pandemia, a gente falou sobre isso, morte, existencialismo, a questão da existência humana. A existência humana é uma questão humana em si, no momento que você reconhece o que você passou. Então é uma questão bem assim, filosofia continua sendo ali a única mudança por temas correntes filosóficas, que em vez de ser mais filósofo, mais teve aristórias, ali que é importante discutir. Mas uma prova continua chegando de história, o que você pode falar, sociologia, filosofia ainda, é o que eu ganhei. Professor Eduardo, eu gostaria de comentar a questão 77, fala de Aristóteles. Vamos? Se eu puder usar um pouco a lousa. Por favor, fique à vontade. Só para a gente poder trabalhar a questão 77. Gente, vamos lá então. Vem comigo aqui. Vamos trabalhar a questão 77. Aristóteles, é uma questão nível fácil. Não é uma questão de nível difícil. Como assim, Jorge? Você está louco? É filosofia? Tudo é difícil filosofia? Não. Na verdade, não. Se você puxar Aristóteles, né, Aristóteles, ele é um filósofo clássico. Platão, Aristóteles, é o discípulo, né? E aí você coloca, vamos pegar o texto. Vindos em toda cidade, ou uma cidade, pobres, é uma espécie de comunidade. Em toda comunidade, se encontra com vistas algo bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algo bem, é evidente que a mais importante de todas elas, inclui todas as outras, tem mais que todos o objetivo e visão ao mais importante de todos os bens. Aristóteles, política. O fragmento, ele está falando o quê? de cidade, de bem. Lembrando, popular históricas, o homem é um animal social e político por natureza. Eu senti, lógico, que seria interessante, mas era uma coisa que colocamos escravidão, que justifica escravidão, tá? Mas a ideia aqui é que o homem, o homem é um animal político por natureza, político e social por natureza. O homem livre, obviamente. No fragmento, promove-se uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. Então, lembrando, o indivíduo relacionado com a comunidade. Vamos pegar ali, de cima para baixo, geração e compulsão pois abate o próprio da física, conceito, vocabulário, física e pré-socrática, filosofia na natureza. Então, não é. Democracia, qual história você tem que ter um problema com democracia? Você vai lembrar a história, de forma interdisciplinar, que é democracia, democrata, os engregos, qual história? Não gosta muito porque ele é terra, porque ele é salida. Ele não vai gostar de democracia até nisso, mas se é bom para ele, não vai gostar de democracia. aqui no texto, está falando do bem. Metafísica, graças a Deus, não caiu metafísica, não está falando de ato, potência, causa, efeito, não. Retórica e linguagem, discurso na água, aí já está caindo com sofistas, também, nessa época, para a democracia. ética e política. Ética e política. Na hora de você falar, calma aí, o Fábio Mendes está falando do quê? Da vida e comunidade, do bem, de todas as comunidades, ética e política. O que pode gerar um problema? Olha os casos, ética e política, pois conduz a eudaimonia. O conceito de eudaimonia tem a ver com o gênero, com o bem. Então, você tem ali um bom gênero. Então, quando você entra na questão de 77, se coloca num conceito muito importante, porque há uma relação muito grande, ética, ética e incômodo, que é a busca para sermos felizes. Qual é o piso supremo para os corpos? Felicidade. Ter lheologia, a finalidade no ser humano é ser feliz. Então, aqui na ética, com equilíbrio, eu busco a mim e a felicidade. Porém, logicamente, que isso tem uma relação com política. O bem individual, o bem comum. Lembra, nas nossas aulas de filosofia, que eu falei que o bem comum foi um conceito que está se perdendo na pós-modernidade? Então, é uma questão que a letrávia vê se esse conceito pudesse mexer. Mas, continuo falando que filosofia, por exemplo, história, considera a questão da guerra pública, que está numa questão de Roma. Está tranquila. você pega a guerra e se diz, tranquila, você teve isso com o fundamental dois, teve um médico, professores excelentes, você está tranquilo. O que dá? Quando você pega uma questão de filosofia dessa, o vocabulário impacta na tua interpretação. É aquilo que você sempre coloca, é o conteúdo, é o vocabulário, é a leitura, é o conhecimento dos clássicos. e aí, o que é que o inimigo mostrou? Continua sendo o Enem. Para você, olha, é o Enem. Não tem mudança. Foi, para mim, menos polêmico, uma prova normal, um nível tranquilo, mas, em filosofia, na área de humanas, foi o que mais tem impactado você. porque quando o Caio não tem, para você relacionar com o ensaio, você pegar a fenomenologia, que é difícil cair, existencialismo, e cair com o idealismo, cair com outros temas, é realmente bem complexo. Porque o aluno está desesperando, principalmente, questões assim, com o filósofo, ou interdisciplinar, e não foi o que aconteceu. E você veja, como se foram questões, não tem tabela, não tem gráfico, não tem imagem, só, é muito texto, é muito texto. Isso impacta o cansaço do aluno no meio de uma pandemia, no meio da galera de saber se está, se está ou não, e uma prova com texto, né? Fazendo prova de máscara. De máscara, que impacta também. Sem poder comer. Sem poder comer direito. Então, assim, você pega uma prova de humanas dessa, ela é uma prova de estímulo, não tem nada que mudou, mas algumas coisas mais gerais do que Brasil, história, interdisciplinar, mas não tanto, tem conteúdo, tem vocabulário, tem questões difíceis que vai cair de filosofia. Vocês podem ter certeza que as questões, a questão mais difícil do Enem Cristiano vai ser a questão da doutrina filosófica contemporânea, que não vou achar a questão. Vocês podem ter certeza que vai ser a questão mais difícil da parte de humanos. Vou guardar. Bom, professor Sérgio, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado pelas duas participações. A gente encontra em 30 segundinhos, um minuto, a professora Luciana, que quer fazer um comentário uma réplica ali sobre a questão 3 de inglês, e depois a gente vai, eu muito espero, vocês, esse professor Humberto, que vai conduzir a parte de língua portuguesa, junto com a professora Sandra e a professora Marcia, para comentar língua portuguesa e redação. Então, já já a gente volta com a professora Luciana. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, agora aqui com o professor Humberto, que já já assume aqui a mediação do comentário da prova azul do primeiro dia do Enem 2020. E nós estamos aqui de volta com a professora Luciana, que quer fazer um comentário sobre a questão 3 de língua estrangeira e inglês. Professora, microfone acima. Na verdade, eu quero fazer uma correçãozinha. Perfeito. A gente está aqui ao vivo resolvendo tudo correndo e a gente às vezes erra, né? Então, vamos lá. A questão 3 era aquela da mãe. Lembra que eu falei da mãe com a devoção ao filho moribundo? Isso é, de fato, essa mãe está se despedindo do filho. Mas, relendo a questão e o enunciado, lá no finalzinho do enunciado ele fala assim, essa reflexão toda desse poema, peraí, perdi, é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando o quê? Essa representação no poema do sofrimento dela, é por isso que eu estou recapitulando a minha resposta. Esse todo o sofrimento da perda do filho, desse filho morrendo, doente, com diarreia, perdendo os cabelos, ele é explorado no poema, ele é mostrado no poema com, aí vem a correção, as impressões sensoriais que realmente é a letra E, tá? E aí, reforçando essa aí, porque provavelmente quem fez rápido igual a mim ali no dia do, na hora do Enem, aprendeu também, aprendemos juntos, tem que ler, voltar, ler de novo com mais calma, ela realmente descreve toda uma doença, todo um sofrimento, mas não necessariamente uma doença terminal, isso a gente estava discutindo aqui bem ao final, quando eu comentei a correção de inglês, e toda essa doença do sofrimento, ele é passado com a exploração dela, do sensorial, que é penteando os cabelos, e os cheiros e tudo mais. Então, uma pequena correção aí para a gente ficar com o gabarito certinho. nós tínhamos comentado que o gabarito seria a letra C, e agora mudamos para a letra E, que fica como gabarito oficial aí do Colégio Plano. Exato. Professor Luciano, agradeço, obrigado. Obrigado. Como a professora mesmo comentou, a gente recebeu a prova por volta das 7h40, 8h a gente entrou para fazer a transmissão, em inglês foi a primeira disciplina. Então, lê-se muito rápido. Então, como é um bate-papo e a ideia aqui é realmente a gente comentar a prova de discutir, fica super legítimo, agradeço muito, professora. E me despeço de vocês por essa noite, na volta, a gente vai fazer uma pausa de 30 segundinhos, na volta, o professor Humberto assume aqui a mediação e vamos ter a prova de língua portuguesa comentada pela professora Sandra, professora Márcia, falando de língua portuguesa e o tema da redação, que foi um tema super interessante. Gente, boa noite, obrigado, professor Luciano, professor Humberto, na volta o senhor assume. Tchau, gente, obrigado. Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto agora ajudando nessa transmissão ao vivo para nós comentarmos a prova do Enem que vocês acabaram de resolver. E olha só, quem está aqui do meu lado é o professor Leonardo, o nosso professor de educação física, é isso mesmo. Não se esqueça, a educação física, ela é prevista na BNCC como uma matéria envolvendo o quê? A parte de linguagens. Então, o professor Leonardo ficou surpreso e muito feliz com os assuntos que foram abordados, né? Então, professor Leo, muito obrigado pela presença e gostaria que você comentasse essa surpresa boa que você teve na prova. Maravilha. Eu que agradeço primeiro a oportunidade de vocês estarem me convidando para participar desse processo, considero um momento histórico para a educação física, ainda mais nesse ano que tivemos um número surpreendente de questões. Foram ao todo 12 questões. 12 questões? 12 questões. Então, é um número muito grande. Lembrando que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar, então envolve muito, até separei os temas, tem a questão da arte, que fala da questão do uso do corpo como forma de linguagem, temos várias questões de sociologia. É sempre o viés que não é do corpo humano, né? É, ele é um outro olhar do corpo humano saindo um pouco da área de biológico, certo? E é legal até você comentar esse ponto pelo seguinte, já aproveitando para falar de duas questões, estou me guiando pela prova azul, então a questão 17 e a questão 37, elas são duas questões que elas vão direto no conceito de saúde. Essa não é uma temática nova no Enem, ele já caiu, se eu não me engano, há três anos atrás, o conceito de saúde, e aí é a questão que eu já falei várias vezes para o aluno, até no nosso vídeo do Minuto Vestibular, foi a dica que eu dei de lembre-se, educação física no Enem é a área de linguagens, por quê? O conceito de saúde na biológicas, entre outras coisas, é ausência de doença. A gente até comentou isso antes de receber a prova. E as duas questões, a gente sempre, na área da humanas, o conceito de saúde, ela é uma construção social. Então tem um viés sociológico, então, a educação física. Isso. E isso responde a 17 e a 37, que é a resposta que a gente está lidando como 7, tem essa questão de construção social nas duas. Um outro tema que veio muito forte na prova, num todo, não só na educação física. É o uso de tecnologia, que caíram em duas questões, uso de aplicativo e até o uso de X-Air Games, que foi uma das coisas que a gente até ofereceu como prática de atividade física nesse tempo de isolamento. E também as mulheres falaram de jogos eletrônicos, da presença da mulher, na questão do estádio, no comportamento, da presença da mulher no estádio e também na comparação de ganhos financeiros. Então, caíram três questões com essa temática. E uma questão que me surpreendeu que ela acabou sendo bem específica de educação física. Seria a questão que você mais gostou, que mais te surpreendeu? Essa foi porque ela não tem um cunho tão interdisciplinar e foi uma questão que eu trabalhei com o nosso nono ano e também na revisão um pouquinho ali com o primeiro ano, que é uma questão sobre lutas, que é a questão 36. A questão 36 ela vai muito no conceito de lutas. Eles utilizaram o texto do Gomes, que é uma referência clássica, foi a referência que a gente utilizou aqui com o nono e com o primeiro ano e fala justamente sobre que eu abordava a diferença de brigas e lutas. Então, nesse caso, ele traz aqui como a questão a letra D, uso de lutas na educação física escolar, que é o combate corporal intencional com ações regulamentadas, ou seja, tem regras entre os oponentes. Só um ponto para a gente ficar bem atento aqui, é que o combate corporal muitas vezes pode confundir o aluno, porque a luta não necessariamente eu tenho o combate, o contato corporal, sendo a esgrima uma possibilidade. Então, nesse ponto, só para a gente ficar atento com esse ponto, mas é uma questão que essa sim, eu digo que é uma questão clássica de educação física, porque não vai só para a sociologia, não vai para os outros pontos, eu falei que eu respondi uma, mas eu já dei a resposta da 17, da 37. Você acha que elas têm um caráter conteudista ou aluno que está acostumado a fazer redação, ler os livros que caíram na FUVEST, na Unicamp, ele teria essa capacidade de extrair esses elementos para poder responder? Porque a educação física ela é muito estudada, praticada do ensino fundamental até a segunda série, né? Isso. Na verdade, essa última que eu escolhi para resolver, eu diria que é a única que é realmente conteudista. Certo. Então, essa seria conteudista ou aluno, bom, o aluno sendo judoca, sendo algum praticante de esporte, né? Ele teria essa perspicaz e conseguir resolver a questão, né? Sim. As outras, você consegue muito ir, até porque, pela base da sociologia do esporte, que é uma coisa bem forte, então, às vezes, ele já teve o contato em algum ponto com história, com filosofia, sociologia, porque acaba essa interdisciplinaridade. Uma questão que me surpreendeu de não ter foi algo relacionado à cultura brasileira que sempre cai alguma coisa voltada com a capoeira, mas como foi uma coisa recorrente nas outras provas, até foi normal assim, sair um pouco esse ano. Professor Léo, agradeço a sua presença, entrando aqui com a educação física, lembrando que a educação física faz parte de linguagens na nova BNCC, tá? Então, está aqui, agradeço a sua presença, as suas explicações, e daqui um pouquinho a gente vai entrar com linguagens, língua portuguesa e redação. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Boa noite, estudantes, tudo bem? Professor Humberto novamente aqui, agora com a presença ilustre da professora Marcia, nossa professora de interpretação de texto, e a professora Sandra, também de texto e gramática. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos trabalhar com a prova, obviamente, de linguagens, né? E vou começar com a professora Marcia. Professora Marcia, super bem-vinda. Muito obrigada, professor. Agradeço a presença e gostaria que você desse um panorama geral do que você achou dos textos que caíram nesse Enem. Boa noite novamente. A prova veio, né, o esqueleto do Enem, a cara do Enem, os conteúdos que são estudados especificamente para essa prova, né? Se o aluno fez os cinco anos anteriores, fez todos os nossos simulados, ele não teve surpresa? Ele não se surpreendeu, ele não se assustou, ele encontrou, conseguiu identificar tudo que é trabalhado no Enem, né? Todos os assuntos e dentro dessas 38 questões de interpretação de texto, os temas de literatura, né? Os livros citados, a arte citada, em textos de publicidade, em gêneros jornalísticos, em imagem, então, assim, uma prova que já foi apresentada e que com certeza os alunos se identificaram. Com certeza o aluno que fez a Fulvestre, a Unicamp virou a chavinha um pouco e viu o Enem. E viu e ligou as turbinas para ler os textos e entender, né? E para ver o Enem. Os enunciados eram bem claros, claro que tem alternativas com distratores que iam no âmago da questão do entendimento do texto. Sentiu que teve muito isso? Um problema, uma questão só, eu acredito que a professora Sandra até queira comentar que teve um duplo sentido, uma questão que ficou o enunciado muito vago, assim, não dá para perceber diretamente a que estão se tratando, né? Uma questão bem vaga, um enunciado, assim, né? Um amigo, né? Teve uma questão que na nossa disciplina gerou uma desconfiança e desconforto na interpretação. professora Sandra, ao abrir a prova, qual foi a sua primeira impressão? A primeira impressão que eu tive quando eu abri a prova de inglês, né? Foi a imagem de uma mulher, né? Folhei a prova toda de inglês, espanhol, para chegar à prova de língua portuguesa. E, realmente, mais uma vez, no ano passado, isso também aconteceu, várias questões voltadas para o universo da mulher. matemática presente aqui na prova, né? Respeitar as mulheres, a questão salarial, até a questão, né? Trabalhava com a marca, com o Neymar, algumas questões que também trabalhava até na área de educação física, né? Esporte. também a questão do esporte aí. Então, mais uma forma não agressiva, uma forma simples. Não gerou polêmica. De jeito nenhum, tá? Mas valorizando, o papel da mulher na sociedade. O Erem trabalhou novamente com isso, que é um dos elementos das competências que eles têm, né? Dramática, novamente, apenas uma questãozinha que trabalhou com isso, que foi, que guarda essa questão número 7, né? No caso, seria a segunda questão de inglês. Aqui tem a Regina na casena foto, né? Isso, é a capa do cartaz do filme Que Horas Ela Volta. Inclusive, eu até sonhei com um assunto parecido com isso. Olha só. Não exatamente a capa, né? O cartaz do filme, que era o apagamento da preposição. Por exemplo, a que horas que começou a transmissão hoje? Começou às 20 horas. Então, quando se pergunta, né? Quando você nasceu, eu nasci no dia X. Eu tenho que trabalhar com a preposição em. Quando se perguntam horas, você tem que dar resposta com a preposição A, né? No caso, com a contratação aí que ocorre crase. E quando se pergunta horas, também tem que trabalhar com a preposição A. Então, a que horas ela volta que seria a forma adequada? E nunca o Enem vai colocar a palavra erro. Sempre vai trabalhar com infração, gramatical, variante linguística, recorrente na fala de muitos brasileiros, que é a forma coloquial. Quer dizer, eu que estudei gramática pelo Celso Cunha, eu não utilizaria muita coisa aqui, Sandra, é isso? É. Exatamente isso. Entendi. E a questão que gerou um pouco de ambiguidade, ela também era um pouco gramatical. É uma lei que girou no Distrito Federal em 2007, que não foi caminhada, até mesmo por quê? Entre gerundismo e gerúndio há uma grande diferença, então ela foi realmente arquivada porque ela não era eficiente, não era uma lei que realmente pontuava, a questão 24, que era a página 12, que realmente pontuava esse uso do vou estar fazendo ou estou transmitindo agora ao vivo pelo YouTube. É uma grande diferença aí, né? Então, como ela não foi bem escrita, ela realmente não era pautada para o problema em si, ela foi gravetada. E ela tem um problema enunciado, porque não fica claro para o aluno, tanto que nós vimos em vários outros países que estão resolvendo a prova já, eles também não responderam ainda. Entendi. Não responderam ainda. Ainda está inaberto, né? E estão entre duas. Esse que é o grande problema do Enem, o aluno que faz os simulados, que fez os simulados, que resolveu várias provas, aí duas, três, inclusive da segunda aplicação, eu sempre peço para eles fazerem dois ou três anos pelo menos, que eles sempre ficam entre duas respostas, né? A melhor e a pior qualquer bom assinalar. E esta, eu acho que ela vai ser cachada pelo difícil. Entendi. Quando o Renato fizeram todos os cálculos ali. Porque ela deixa duas respostas nisso, a letra B e a letra D. Bom, vocês sabem que eu dou aula de matemática. Na minha humilde ideia de fazer uma prova de linguagem, que tem uma redação, eu daria um olhadinho no tema da redação, para ele começar a trabalhar no meu inconsciente, e de repente o Enem poderia me dar alguma dica nas questões. Eu me daria bem ou não? Não. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Aliás, a única vez que houve algum amparo foi a precipitação da violência contra a mulher, não é, Marcos? Em 2015. Foi. Que houve texto falando da segunda ou a, uma passagem, mas não fez mais isso. Eu acho que é uma tendência que está acontecendo com a fundação mulher, principalmente, e o Enem não, porque o banco é gigantesco. O tema de redação foi feito agora em 2020. Certo. Mas o banco não foi. Entendi. É porque as questões têm que ser testadas, tem toda aquela logra que a gente conhece. Eu conheço que não encaje os temas, infelizmente. Entendi. Escolas literais, a literatura, isso não aparece. Eles não têm feito mais isso. Eles não têm feito mais isso. Geralmente, são duas questões voltadas para a literatura, especificamente. podem aparecer umas quatro questões a mais, mas não pedindo exatamente as escolas literadas. Vão trabalhar literatura, mas nesta prova não tem. Algum conhecimento, algum pré-requisito de algum livro não foi necessário. É pura interpretação de texto. Claro, uma interpretação de texto treinada, refinada, mas foi isso. Foi isso. Tanto que eu falo, não adianta, por exemplo, caiu lá um trechinho da angústia, você fala, nossa, eu vou conseguir fazer essa questão com facilidade, porque eu digo a angústia. Não, é aquele texto. Pode ser que você é recordão. Tanto que a primeira questão... Pode ser até que... Veja o dia. Entendi. Tá, não auxiliza. Você já veio com algum viés ou alguma imagem. Uma portuguesa que está propondo um pelo em ovo. Algum, não. Ele lê o anunciado, vai para o texto, acabou. Eu acho que a prova dessa vez foi mais rápida do ano passado. Foi mais rápida? Usava um pouquinho de leitura maior em várias questões. Essa não. E a dificuldade? O que chamou a atenção também foram as questões voltadas para o esporte, para a educação física. Nove questões. Então, o Léo aqui estava feliz, né? Bastante questões. Porque ele estava explicando as coisas que ele comenta, né? Até o ano passado, o número para as questões que fala da linguagem corporal é um número quatro. São quatro questões. Quatro, no máximo cinco. E eles aumentavam as questões que são físicas e diminuíram o diálogo. O que eu queria comentar da literatura, foi mais difícil. Foi mais difícil, né? Eu considero como isso. Entendi. O que eu queria comentar da literatura, professor, aqui na questão, na primeira questão de interpretação de texto, que é um texto do itinerário de Paz Ágada do Manuel Bandeira, e ele traz, né, esse reflexo sobre esse poema Paz Ágada. Então, o aluno, por exemplo, que conhece o poema Paz Ágada, ele não se beneficiaria na questão apenas por conhecer o texto. Então, a necessidade de ler mesmo, ler a questão, porque é uma análise do momento, não se trata do poema em si. Entendi. Ele fazia uma contextualização, né, atual, né, claro, atualizar os dados do poema. Porque, na verdade, está trazendo uma análise do poema feita pelo Manuel Bandeira e a pergunta voltada àquele texto do Manuel Bandeira, né, uma questão de funções da linguagem. Então, não há necessidade de saber o poema em si. Então, não é a literatura em si, o modernismo, não. Bom, vamos falar da redação? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que vocês acharam desse tema, professores? Eu amei esse tema. Amar o tema? Principalmente porque os textos motivadores são muito interessantes. Os textos ajudariam o aluno de uma maneira feita. O aluno que leu o texto, trabalhou com interpretação de texto, prestou atenção aos motivadores, não vão criticar, por exemplo, o fato de o governo não ter cortado as verbas destinadas ao FUS, o tratamento contra doenças mentais. Perceberam que não era essa a poada. Não era essa a poada, né? Não era esse caminho, sim. Mas, nós vimos muito esse ano, né, com os nossos alunos, aquelas... Vários tiveram problemas de depressão, ficavam muito tempo trancadas em casa, olhando para a tela do computador, assistindo aula, não vendo os colegas, não vendo os professores ao vivo, a cores. Certo. E muita gente pensa assim, poxa, mas tem tudo dentro de casa. como assim você está com esses problemas? Acho que o tema fechou exatamente isso. Como as pessoas não enxergam que realmente ia ter problema com depressão, sendo pânico, entre outras doenças relacionadas, né, à mente dos jovens, dos adolescentes, das crianças e dos adultos. O texto, o dois textos deixaram muito detalhes, né, Marta? Em algum momento, haverá um problema e pode dividir qualquer pessoa. Ficou muito interessante essa posição. Muito. Além de deixar também aqui uma marca interessante, é que o texto 1, ele, de certa forma, apresentou o tema. Então, ele já deu, parece que, uma estrutura para a redação. A partir do texto 1, o aluno já consegue falar o que é a saúde mental, o que está falando. E depois trazer o desenvolvimento, porque ele traz a história dos estigmas da sociedade, né? Então, isso já ajudou o aluno a se conduzir na estrutura do texto. Então, foi uma proposta que já conduziu o aluno, deu um viés, deu um norte para o aluno. Qual seria a condução errada desses textos motivadores para a redação? Teria alguma casca de banana no caminho que o aluno poderia? É aqui que nós conversamos, logo que você mandou para mim a frase, tema. Certo. De o aluno pensar, poxa, o texto quer que eu critique a posição do governo em que eles praticamente zeraram os investimentos nesse tipo de patologia aí pelo SUS. Isso seria complicado. Não há espaço para isso, os textos motivadores não citaram isso. Ah, e na proposta de intervenção? Na proposta de intervenção para a mídia foi para a argumentação. Se a argumentação não dá a abertura para isso, a proposta de intervenção também não dá. É perigoso. A nota cai demais. A nota cai demais, né? Esse ano, uma expressão assim até meio que moda, na verdade eu nasci em 2019, mas em 2020 ela foi muito mais usada nas redes sociais, e na internet pessoalmente com o favor do gatilho. Então, se você não quer, né, são gatilhos de violência contra a mulher, violência contra animais, contra idosos, não assista. Também é muito pautado nesse problema. São expressões que vêm de psicólogos, que vêm de psiquiatras, que falam muito, que acendem gatilhos. Então, o ano de 2020 ele foi muito voltado para a saúde mental das pessoas. Muitos. Muitos. E é um leque, né, a proposta... Caiu como uma luva. Sim. E um leque para... Os alunos se sentiram no lugar aqui, né? Os testemunitadores estão recentes, né? Essa saúde mental que eles colocam aqui... Júlio de edição, o do Júlio de 2020. Eu vejo assim que esse problema, um erro, um deslize que um aluno poderia ter é se ele trouxesse, se por acaso ele trouxe para a sua produção essa questão da saúde mental para um único problema. Por exemplo, ah, vou focar só no bullying, por exemplo. O bullying provoca depressão. Então, não é o bullying, mas é a sua falta de identidade, é o seu problema familiar, é o seu não reconhecimento na sociedade, é o seu não saber lidar com a dor ou não aceitar o não. Então, todos esses sofrimentos são o que causa um problema de saúde mental. Então, se ele focou num tema único, por exemplo, só o bullying ou se ele colocou problema de preconceito racial, ele pode ter dado um deslize, porque ele não tem um foco do problema mental. Mas é a saúde num todo, num todo o trabalho humano, a formação humana como um todo, né? O que falta para mim para que eu seja feliz, para que eu consiga trabalhar com os meus problemas? Então, acho que se ele ficou nenhum problema só, ele pode ter deslizado. O infográfico volta para o mundo do trabalho, né? É, não está voltando para a questão de verba, de governo, não é isso. É, o infográfico é o texto 3, né? É, o 3. Muito legal. Eu acredito que eles vão lembrar do filme Coringa. O filme Coringa, que é realmente pesado. Eu acho que a censura deveria ser 188 anos. Bom, olhando no panorama geral, eu sempre me coloco no lugar do aluno, eu acho que é uma prova pesada, né? Por mais que a gente comente, nossa, essas questões estavam simples, mas a gente se coloca no lugar do aluno, né? São muitos assuntos, né? O tempo é corrido, 5 horas e meia, né? E montar o texto de acordo, né? Eu acho uma prova trabalhosa, aonde o Enem quer mostrar que precisamos de cidadãos conscientes e saber entender texto. entendendo o texto ou entender o outro, né? Entender o outro. Exatamente o que esse tema tem, entender o outro. Tem uma questão aqui que comento bastante sobre isso, a questão 33, que traz aqui o texto 1 e o texto 2. No texto 1, a poesia encartada. Então, vai trabalhar com o gênero poesia, com o poema, o gênero em versos, e depois traz aqui o lambi-lambi, que é uma propaganda de poste, né? As propagandas... Aquelas plaquinhas do poste. É, aquelas propagandas veio... Chamam o lambi-lambi? Lambi-lambi. É o lambi-lambi. Então, no texto 2, que é o lambi-lambi, ontem fui dormir com saudades de mim e hoje, subitamente voltei. Então, a poesia num gênero textual que não é de acordo com o que se espera. Geralmente, o poema vem num livro, vem numa obra de arte, embora a arte esteja em todos os gêneros, mas eu achei interessante porque nesta questão ela traz um pouco dessa reflexão interna da formação do ser humano. Então, trabalhou muito com esse lado do eu, sim, da prova, achei interessante. E me lembrou até uma frase de um psicanalista que ele falou desse momento da internet por conta do ano 2020 ter sido bastante sufoco, que é eu preciso de você para sentir saudade de mim mesmo. Então, ver como a prova trabalhou com um tema bastante íntimo e de valorização do ser humano. Então, uma prova muito bonita. Perfeito. Professoras, alguma consideração final? Nós conversamos bastante aqui, exploramos todos os detalhes da prova, claro, não analisamos questão por questão, mas o panorama geral o estudante vai perceber. Certo? Então, é aquela chavinha agora de vocês descansarem, aquela regra das 24 horas, você que foi muito bem, você que não teve aquele resultado que esperava, respira, assinila, que temos mais uma semana de revisão e mais uma prova no outro domingo. Está certo? Professoras, agradeço imensamente essa aula que vocês nos deram, tá? E estudantes, espero vocês semana que vem, tá? Para treinarmos, né? Fazemos a revisão na parte de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Está certo? Um grande abraço, boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.